As coifas são fundamentais para a sua área gourmet ou para a sua cozinha. A Máxima Gourmet é referência em coifas, trazendo produtos exclusivos. Por que é exclusivo? Porque a Máxima Coifas faz a fabricação de todas as coifas sob medida. Você, dessa forma, tem um projeto personalizado. Você consegue ter uma coifa sem emendas. Hoje em dia, com os novos layouts de pé direito alto, é possível você ter uma coifa na medida que você quiser, do tamanho que você quiser e mais, com toda a excelência de produtos que a Máxima Gourmet oferece. Com uma equipe especializada e um profissional altamente qualificado, um técnico que vai até a sua obra para entender o que é preciso, para você ter um sistema de auxaustão perfeito. Esse produto personalizado, sob medida, não existe no mercado. Não existe aonde comprar um produto desse, porque ele é feito para você, ele é feito para o seu projeto, na medida que você quer, do jeito que você precisa. E isso só a Máxima Gourmet pode oferecer. E tudo isso com entrega rápida, instalação própria. Então, venha conferir de perto todos os modelos e mais, trazer o seu projeto, trazer o seu sonho para a Máxima Gourmet. Em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 1141.